Salve, salve! Você é ligado no canal The Music House. Oi, eu sou o Burrildo, Profi Clóvis. Fala do Enzo, fala do Enzo. Quem mandou você melhor? Quem mandou você linda desse jeito? Quem mandou conheço meu rosto? Ele é filho do Bruno e Marrone. Opa, quer dizer, do Bruno, da dupla Bruno e Marrone. Não pense que eu quis dizer aquilo que você pensou. Não tem nada a ver, não falei nada, hein? Se você gosta do Enzo, se você gosta do Bruno ou do Marrone, deixa o like, cocada, deixa o like. E vou te ensinar macetes da troca de acordes. Profi Clóvis, Fala do ritmo de reggae, reggae, reggae. Nós estamos chegando quase aos 100 mil inscritos no canal The Music House. E vai ter muitos prêmios pra você que deixa nos comentários a sua opinião e pra você que está inscrito. Então, se você não se inscreveu, bora lá, se inscreve, pega o seu violão e vem comigo porque a aula de hoje está fervendo cocada. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Zil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Então, é o seguinte, a batida de reggae, ela tem três movimentos básicos. Repita comigo. Kipá, fala aí, quero escutar, fala. Kipá. Kipá. Segundo. Um rala. Um rala. Eu não escutei você na internet falar, vai. Um rala. E o terceiro? Um rala, aí que fácil. Como é que é? Um rala, aí que fácil. E aí, professor, você está doido falando essas coisas? Você acha que eu vou aprender reggae com isso? Claro que vai, cara. Esse macete eu tirei do curso de ritmos via WhatsApp. Aquele curso rápido, sem teoria, sem enrolação, para você ter o resultado na hora. Aquele que está custando apenas 33 centavos por dia. Centenas de milhares de pessoas já adquiriram. Veja como fica fácil se você pensar assim. Então, se liga, cocada, porque todo o Kipá você usa o indicador da mão esquerda. E é uma batida percussiva. E o Pá é batido mesmo. O Kipá é percussivo e o Pá batido com as costas da unha para baixo. Você está vendo aqui o dedo 1 e aqui o acorde de lá. O dedo 1, ele vai ficar aqui, na primeira casa, mas não apertando assim. Estou apertando. Ele está apenas percutindo. Está apenas raspando, percebe? Então, você vai dizer assim. O Kipá para cima com o indicador e o Pá com o acorde sem estar pressionado. Solto. Kipá. Olha aqui as duas mãos agora. Presta atenção. Duas mãos. Vou fazer o Lá e depois o Si. Kipá. Kipá. Outro Si. Kipá. Kipá. Olha aqui para mim. Faça isso até você ficar careca, até você não aguentar mais. Quando você não aguentar mais, você faz mais um pouquinho, daí vai ficar bom. Está certo? Esse é o primeiro movimento. Segundo movimento. Um. O polegar para baixo. Só que ele não pega todas as cordas. Ele pega mais as cordas graves. Olha aqui. Mão direita aqui. Eu não fiz isso. Eu fiz aqui. Só nas graves. O Rá foi médio anular com as costas da unha para baixo e o Lá para cima com o indicador. Ficou assim. Um. Rá. Lá. Chega na mão direita. Presta atenção. E Lá. Um. Rá. Lá. 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 Vou para Si. Um. Lá. 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 Ficou assim. Um. Um. Lá. Lá. Ficou assim. Lá. 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 Ficou assim. Detalhes. Um. Lá. Você já está careca de saber. O Rá é que fácil. Você coloca o indicador aqui. Faz. Lá. Ficou assim. Como é que é? Lá. Lá. Olha o indicador. Lá. Ficou assim. Vai para o Si. Um. Lá. Ficou assim. Olha aqui para mim. Bissurgicamente fácil. Se a tua avó pegar esse vídeo. E olhar com calma. Com atenção. Eu ganho que até a tua avó vai fazer. Pratica esses movimentos. Até que fiquem automáticos. E o ritmo de reggae está nas suas mãos. Essa dica que eu acabei de passar agora. Eu tirei do curso online. No TheMusicHouse.com.br E também são dicas que eu tirei do curso. Via CD-ROM. PC CD-ROM. Ah professor. Eu tenho internet ruim. Não dá para fazer WhatsApp. Não dá para fazer online. Faz o curso de PC CD-ROM. Aliás. Esses cursos. Já foram considerados os melhores no Brasil. Eu já digo que já foram. Porque atualmente. São considerados. Os melhores da América Latina. Se você fizer esses cursos. Eu vou te dar acompanhamento por um ano. E quero ter o prazer. De te ver tocar. Plenamente. Até ver você tocando. Bem. Vem fazer o curso da TheMusic. Que é a melhor coisa que você faz. Porque você não vai ficar perdendo tempo. Com vídeo furado do YouTube. Professor que não tem qualificação. E cursos que não tem sequência. Está certo? É essa a dica que eu posso te dar. Como eu faço os acordes dessa música. Mi maior. Sol sustenido menor. A9. Lá 9. Pode ser o Lá maior também. Dó sustenido menor 7. B9 ou Si 9. Aqui. E pode ser o Si maior também. Não tem problema. Aí vem para Fá. Lá sustenido maior. Ou Si bemol. Ou Si bemol. Também está certo. Si bemol. Ou Si bemol 9. Ou Lá sustenido 9. Nessa configuração. Ré menor. Dó 9 nesta. Ou Dó maior. Nesta configuração. Frosso Clóvis. Toca a música logo. Vai. Toca. Toca. Então é o seguinte. Bocada. Eu vou te dar uma batida. Mais simples ainda. Do que aquela que eu acabei de te passar. Olha que fácil essa batida. Que é o que será usada na maior parte da música. Chega aqui comigo. Estou fazendo a quadra de Mi. Na mão esquerda. Tá? E olha aqui mão direita. Você vai fazer assim. Um rala. Você já conhece. Três. Eu abafo com a palma da mão assim. Fechada. Assim. E faço com Kipá. E termino. Ó. Um rala. Três. Kipá. Faz aí comigo. Vai. Um rala. Três. Kipá. E abafa. Olha aqui pra mim. Pratica isso até você ficar careca. E vamos pra música agora. Então olha aqui ó. Aqui tem uma malandragem que eu quero que você pegue ó. Aqui ó. Veja a quadra de Mi ó. Eu dou uma afrouxadinha na corda. Eu dou um joguinho aqui ó. Ó. Percebe ó. É uma torcidinha aqui junto com o ritmo. Isso ajuda no efeito percussivo. Agora você tá pronto para seguir na música toda. Repare que eu vou fazer muito esse joguinho aqui em todos os acordes. Se liga a cocada que isso é importante. É que você chegou falando. Fala sério Profi Clóvis. Você não fez a mesma batida o tempo inteiro. Não é verdade? Tem algum segredinho que você não explicou ainda? Ou será que eu tô muito burrinho, burrinho, burrinho? Diz aí Profi Clóvis. Diz aí. Que isso? Você não é burro coisa nenhuma. É que essa música ela tem alguns segredos mesmo. Eita, porra que racista. Burrinho não. O meu nome é Burrildo. Burrildo. As vezes eu toquei notas nos primeiros e nos segundos tempos. Dei pausa no terceiro e no quarto tempo. Enfim. Tem umas manhãzinhas que eu quero que você pegue. Vem comigo que eu vou te explicar os detalhes agora. Então se liga, burrinho. Burrildo. No acorde de Dó sustenido menor, eu toco um, dois, os dois primeiros tempos. E no três e no quatro eu faço pausa. Eu não toco ou eu movimento com a mão direita no ar para contar os tempos. Veja como isso funciona. Um, dois, três, quatro. Mundo do acorde. Se liga, cocadas e burrinho. Agora eu também tenho Dó sustenido menor. Só que naquela parte que diz. É meio caminho andado pra te amar. Olha os detalhes. Então se liga, cocada. A hora que eu abafei assim, que eu dei um tapinha nas cordas. É pausa de um tempo. Isso não tem na música original. Mas é para você pausar ou simplesmente deixar suando o acorde da mão esquerda. Enquanto a mão direita toca no ar. E esses detalhes eu tirei lá do curso de ritmos via WhatsApp. Se tá muito difícil, se não tá acompanhando, faz o curso, cocada. Eu já te falei. Mostra aí como que faz, profe. Mostra aí, mostra. Eu fiquei meio perdido. Só no finalzinho. Mostra aí. Explica melhor. Vai, Clavão. Vai, 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 vai. Então se liga, cocada. O primeiro Si, eu conto uma, duas batidas. Dois tempos no Si. Aí entra Dó sustenido menor. Eu conto uma, duas batidas. Um Dó sustenido menor. Aí entra o último Si. Eu vou contar uma batida e dar três pausas. Aí eu já vou entrar no acorde de Mi. No quem mandou você me olhar. Só que a batida não é pra baixo. É uma batida pra cima. E é aqui que tá o charme. É aqui que está a beleza deste arranjo. Ei, profe Clóber. Eu quero ganhar o violão. Eu quero ganhar a camiseta. Como que eu faço? É, muito fácil, burrinho. É só você deixar nos comentários desse vídeo o presente que você quer ganhar. Porque nós já estamos chegando aos 100 mil inscritos. E só não vai ganhar quem não comentou nos vídeos. Quanto mais vídeos diferentes você comentar, mais aumenta a sua chance de ganhar. E só não vai ganhar quem não ativou o sininho. Prof. Clóber, por que eu preciso acionar o sininho? É muito importante o sininho? É, burrinho. Tem muita gente que já ganhou prêmios aqui e não levou. Você sabe por quê? Porque não ativou o sininho. Porque quando você aperta o sininho, o YouTube te encaminha todos os vídeos novos que o professor Clóber lança. Todas as novidades, todos os comunicados, você fica sabendo de tudo. E aí, se você não aperta o botãozinho vermelho de inscrever-se e o sininho que vem na sequência, como que você vai ficar sabendo as novidades? Questão de inteligência, burrinho. Do questão de inteligência. E é o seguinte, eu quero saber quais os próximos temas que você quer que eu faça nos próximos vídeos. Deixe aí nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.